Esse trabalho foi apresentado à disciplina de Biostatística, junto ao Mestrado de Ciência e Tecnologia, aplicado à Odontologia, no ICT Unesp São José dos Campos, pelos alunos Glauça, Heloísa, Job, Nayara e Rogério. Esse estudo foi feito em cima da pandemia do Covid-19, pelo vírus Sars-CoV-2. Ele é um comparativo dos coeficientes de incidência, mortalidade e taxa de letalidade nos números entre Brasil e São José dos Campos. O Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus, vírus denominado Sars-CoV-2. O coronavírus foi identificado na península de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligosintomáticos, isto é, apresenta poucos sintomas. O Brasil é o país latino-americano que registra mais infecções pelo coronavírus. O Brasil está em terceiro no ranking mundial de números de casos depois dos Estados Unidos e Índia, e em segundo no de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil registrou seu primeiro caso em 26 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos, cuja identidade não foi revelada, que esteve na Itália de 9 a 21 de fevereiro, mais especificamente na região da Lombardia. Desde então, a infecção se relaxou por todos os estados, no meio de um tipo de transmissão chamado de comunitário, que não permite-se saber onde exatamente uma pessoa contraiu o vírus. Apresentamos, em seguida, um mapa do Covid-19 no Brasil. Pela incidência, mostra que apesar da doença ter sido espalhada pelo país, São Paulo, Bahia e Minas Gerais e Rio de Janeiro lideraram a curva de infecções, com o número de casos. Esses estados adotaram medidas de circulação da população mais restritas, determinando o fechamento de áreas comerciais e restringindo a circulação. Iremos apresentar os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade para a doença Covid-19, em um comparativo entre o Brasil e a cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Um breve enunciado, que os dados coletados são fornecidos pelo Ministério da Saúde, e esse trabalho foi desenvolvido com base nesses dados oficiais da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. O processo de atualização das informações nos municípios, estados e na esfera federal é dinâmico e complexo. Os dados informados diariamente são sujeitos a alterações, considerando a pluralidade de cada município brasileiro. Se diz respeito ao pós-populacional, infraestrutura e organização do serviço de saúde, além de todos os desafios que a pandemia do Covid-19 impõe. Alguns conceitos básicos serão necessários para a avaliação desses índices, como o conceito de casos novos, que é o número de casos confirmados pelo Covid-19, casos acumulados, que é o número total de casos confirmados pelo Covid, os óbitos, que é o número de óbitos confirmados, e óbitos acumulados, que é o número total de óbitos confirmados pelo Covid que foram registrados. Iremos iniciar pelo coeficiente de incidência. O conceito de coeficiente de incidência é o número de casos confirmados de Covid por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no período considerado. A interpretação desse coeficiente estima o risco de ocorrência de casos da doença Covid-19 em uma determinada população no período considerado. No caso, iremos avaliar o nosso país Brasil, comparado à cidade de São José dos Campos, do estado de São Paulo. Qual o uso desse coeficiente de incidência? Ele serve para analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos confirmados de Covid-19 como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença. Serve também para contribuir na avaliação dos níveis de saúde da população, prestando-se para comparações nacionais e internacionais. Serve para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde, direcionadas para o enfrentamento da Covid-19 no contexto da prevenção e controle de doenças. Quais são as limitações? Depende das condições técnicas operacionais do sistema de vigilância epidemiológica em cada área geográfica para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos. Qual o método de cálculo do coeficiente de incidência? Ele é calculado pelo número de casos confirmados da Covid-19 em residentes, dividido pela população total de residentes no período, multiplicado por 100 mil. Essa é a fórmula para se atingir o coeficiente de incidência. Apresentamos um gráfico no qual mostra a incidência do Covid-19 no Brasil no período de fevereiro a novembro de 2020, sendo utilizados os meses, o dia 20 como base de cálculo, e mostramos uma ascendência de fevereiro a novembro, onde em março iniciamos a contagem com 2,72 de coeficiente, chegando em novembro no número de 3.014,97. Em São José dos Campos, esse coeficiente de incidência, ele chegou em novembro de 2020 a 2.882. A seguir, um gráfico comparando o coeficiente de incidência do Covid-19, Brasil e São José dos Campos, no período de fevereiro a novembro de 2020. Agora, o próximo coeficiente, que é a de mortalidade. Qual é o conceito de coeficiente de mortalidade? Qual é o número de óbitos por doenças do Covid-19 por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano ou no período considerado? Estima a interpretação desse dado, estima o risco de morte pela Covid, considerando e dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. Qual é a utilização desse coeficiente? Ele serve para analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade por Covid-19 em segmentos populacionais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. Contribui para comparações nacionais e internacionais. Quais são as suas limitações? Requer correção da subnumeração de óbitos captados pelo sistema de mortalidade, especialmente nas regiões norte e nordeste, nos casos do número Brasil. Apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica por causas mal definidas. Requer a análise de tendências das causas específicas que compõem o indicador, as quais seguem padrões epidemiológicos próprios e diferenciados. Como é feito o seu cálculo? É utilizado o número de óbitos confirmados de Covid residentes, dividido pela população residente em um determinado período, multiplicado por 100 mil. Por isso que é necessário ter um sistema rigoroso de registro de óbitos, porque ele é baseado no número de óbitos de uma determinada população. A seguir apresentamos o gráfico da mortalidade por Covid-19 no Brasil no período de fevereiro a novembro de 2020, saindo de um número de março de 2020 a 0,09, chegando em novembro no número de 82,3804. A mortalidade por Covid-19 em São José dos Campos, de março, ainda era 0, abril que iniciou o coeficiente, apresentando 1,3851, chegando em novembro com o número de 68,14493. Ele mostra, então, o número de óbitos pela doença em uma população de 100 mil habitantes. Quer dizer, a cada 100 mil habitantes, nós temos 68 mortes em São José dos Campos. Em um gráfico comparativo, a gente sai de um coeficiente em maio, onde nós tínhamos a taxa coeficiente Brasil de 13,95 e São José dos Campos 4,84. Chegando em novembro, nós temos um coeficiente Brasil de mortalidade de 82 e São José dos Campos 68. Então, esse número representa o número de óbitos de Covid a cada 100 mil habitantes. Próximo, seria a taxa de letalidade por Covid-19. O conceito de taxa de letalidade é o número de óbitos confirmados de Covid em relação total de casos confirmados na população residente em determinado espaço geográfico no período considerado. Na sua interpretação, esta taxa dá a ideia de gravidade da doença, pois indica o percentual de pessoas que morreram dentre os casos confirmados da doença. O seu uso relaciona o número de óbitos por determinada causa do número de pessoas que foram acometidas por tal doença. Acompanhar a qualidade da assistência médica oferecida, já que é uma taxa que registra o número de óbitos dentre aqueles infectados. Então, o grupo da amostragem são todos infectados e aqueles que morreram pode estar havendo uma falta de assistência médica, o que levaria, às vezes, a taxa de letalidade. Quais são as suas limitações? Depende necessariamente do número de casos diagnosticados. No caso do Covid-19, depende da quantidade de exames diagnosticados, de diagnósticos realizados. Como é feito o seu método de cálculo? O cálculo é o número de óbitos confirmados de Covid em determinada área, dividido pelo número de casos confirmados de Covid em determinada área, multiplicado por 100. Nós teremos, então, essa taxa em percentual. Nós vemos no gráfico, onde mostra a letalidade por Covid-19 no Brasil, no período de fevereiro a novembro de 2020. Saímos de uma taxa de zero em fevereiro. Em março, nós chegamos a uma taxa de 3,51. Em abril, 6,9. Nós atingimos um pico. Depois, ela veio decrescente, até chegarmos em novembro, com uma taxa de 2,73. Vários pontos podem ser abordados. Primeiramente, pelo conhecimento da doença e o seu tratamento, pois diversas técnicas foram experimentadas e testadas para o tratamento da Covid-19 e ampliação de leitos e atendimento de assistencial e médico aos pacientes. Nós vemos, a seguir, um gráfico que mostra a taxa de letalidade do Covid-19 em São José dos Campos no período de fevereiro a novembro de 2020. Saímos de uma taxa de zero em fevereiro e março, atingindo um patamar de 4,56 em abril, e chegando a 2,36 em novembro, com uma ordem decrescente. Aqui nós vemos um gráfico que compara a letalidade do Covid-19 no Brasil e em São José dos Campos. Temos uma similaridade no gráfico decrescente, onde atingimos um pico do Brasil em abril de 6,91. Em São José dos Campos também, com 4,57. decrescendo, chegando em novembro, com 2,73 e 2,36. Um percentual muito parecido. Significa que de cada 100 contaminados, 2,73 Brasil e 2,36 São José dos Campos chegam ao óbito. Um breve relato sobre a estimativa de casos recuperados e em acompanhamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, para os casos de Covid-19 confirmados por critério laboratorial, considera-se como recuperados aqueles que tiveram dois resultados negativos para as escolhas, com pelo menos um dia de intervalo. Para os casos leves, a Organização Mundial da Saúde estima que o tempo entre o início da infecção e a recuperação dure até 14 dias. Agradecemos a disciplina, agradecemos a professora Ivana, pela possibilidade de desenvolver um trabalho com um assunto tão atual e na iminência. E enfrentamos, nesse momento, uma segunda onda de contaminação, com um número de casos, um número de óbitos diários, sofrendo um novo aumento. Então, talvez esse gráfico seja necessário uma atualização daqui a alguns meses. Muito obrigado a todos. Um grande...